Tá pegando fogo, hein bicho? Esse é o ponto em que tá a maior luta da Marvel desse ano, Hulk versus Thor. Thor tá full pistola, ele acredita que o Hulk matou 17 pessoas num bar nos Estados Unidos. Thor chega na voadora, o Homem de Ferro chega na voadora também. Hulk cobre os dois de porrada e explode. O Hulk detona o equivalente a 3 mil bombas gama. É tanta radiação que o Thor Odinson agora é um Hulk também. O Thor foi contaminado pela radiação gama do Hulk. É nesse momento que o Banner faz um acordo com Odin e um negócio inédito acontece. Hulk impunha o Mjölnir. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Sim, senhoras e senhores, Odin abre uma exceção no encantamento. Mas é muito mais do que isso. Hulk não só impunha o Mjölnir, Hulk bate o martelo no chão e recebe o poder do Thor. Ele se transforma no próprio deus do trombone. Galera, bota um zoom aí, editor. Tá radical. A gente tem agora o Thor transformado pela radiação gama num Hulk. E o Hulk transformado pelo Mjölnir num Thor. Igualou a luta. Esse roteirista, esse cara tem que ser contratado pelo UCM. Esse é o cara que tem que escrever. Pera, esse aqui é o Hulk que eu quero. Né esse Hulk tira selfie não. O Thor e o Hulk se socam e o impacto arrebenta o planeta em que os dois estão. O mundo racha no meio com a porrada. Será que Odin e o Banner realmente tomaram a decisão certa? Porque agora são muito pesados os dois, né? Os dois rivais. É uma coisa muito épica. Essa luta vai acabar na próxima edição de um jeito ou de outro. É uma coisa muito épica.